30 de maio do ano 2000, faz 20 anos, no dia que a gente está lançando esse vídeo aqui, que o sonho de todo fã do Iron Maiden foi realizado, não foi não Yuri? Pois é, verdade, verdade, por isso hoje a gente vai tomar uma, olha capunguinha aqui, para falar dos 20 anos do Brave New World. Uma pausa rapidinha para lembrar você de deixar seu like, ativar as notificações e comentar o vídeo, hein? Rapaz, depois de um inverno tenebroso, coitado, não, tenebroso não, de um período controverso com Blaze Bailey, que gravou dois álbuns com Iron Maiden e tal, aquela história que todo mundo já sabe, mas a gente tem que relembrar aqui, e de repente chegou a notícia de que Bruce Dixon ia voltar para o Iron Maiden com o Adrian Smith, e três guitarristas, ninguém entendeu direito e tal, como é que foi para você receber essa notícia na época, velho? Rapaz, foi assim, foi a realização de um sonho, na verdade, né? A gente já fez vários vídeos aqui no canal sobre o Iron Maiden, e assim, o Iron Maiden, todo mundo sabe, a gente não precisa ficar repetindo essa história, né? Bruce Dixon tinha saído ali depois do Fear of the Dark, Blaze entrou, o primeiro disco dele, com ele, o X-Factor, é sensacional, mas aí depois o Virtual Eleven, né? Tem uma série de questões aí que a gente não vai discutir, mas o Iron Maiden nunca vendeu tão pouco, né? Naquela época, existia muita reclamação dos fãs, os shows do Iron Maiden diminuíram, menos aqui na América Latina, mas se era uma banda que tocava em estádios, né? Estados Unidos, Europa, estava tocando em clubes, então, né? A gente tem um vídeo que a gente fala dos motivos que levaram Blaze a sair do Iron Maiden, e a gente fala mais sobre isso, está aqui na descrição e tal, mas assim, alguma coisa precisava ser feita, né? E aí, para a felicidade geral da nação de fãs do Iron Maiden, foi anunciada a volta de Bruce com o Adrian Smith, que estava junto com ele ali na carreira solo, e foi com muita alegria, para mim, acho que para a maioria dos fãs. Foi para você também, Rafael? Pô, demais! Eu estava curtindo a carreira solo de Bruce, muito, né? Porra, carreira solo foda, e eu lembro, como se fosse ontem, no site Iron Maiden.com, colocaram duas silhuetas assim, botaram as fotos assim dos componentes, né? E duas silhuetas pretas, e a pergunta, quem você acha que vai voltar para o Iron Maiden, né? E a gente, caralho, porra, como assim, não sei o que, já tinha especulação e tal. Voltar, né? É, voltar. Ou seja, ou era Bruce, ou era Paul de Anno, então não tinha muito mistério, né? Voltou muito bem, velho, muito bem. E uma coisa que a gente notou logo, é que entrou um produtor, Kevin Shirley, porque o motivo, um dos motivos, né, de Bruce sair, enfim, fazer as experimentações dele, musicais e tal, era Steve Harris com a mão de ferro dele, né? Isso, isso. Então, Kevin Shirley entrou para produzir junto com Steve Harris, porque se não fosse isso, não teria, não teria conversa. É, inclusive, o disco foi gravado nos estúdios Guillaume Tell, né, lá na França, em Paris, e onde eles já estiveram, né, e a gente até tem um vídeo sobre isso, sobre o próximo disco do Iron Maiden, que eles voltaram, né, lá para o Guillaume Tell, com Kevin Shirley e tal. Eu tenho uma história, assim, engraçada, engraçada assim, né, porque eu trabalhava no Diário de Pernambuco, que era um, que é ainda, né, ainda não fechou as portas, um jornal aqui do do Recife, né, e um belo dia eu consegui, não me perguntem como, mas eu consegui, eu não lembro se foram quatro ou seis músicas do disco, antes do lançamento, né, houve um vazamento aí e tal, talvez a galera da época lembre disso, e eu já era muito amigo de Lula, produtor, que trouxe o Iron Maiden para cá, para o Recife, duas vezes, né, e a gente sempre se falava e tal, e aí eu mandei um SMS, SMS, né, para ele, eu estava lá na redação do jornal, dizendo, olha, você não sabe o que é que eu tenho aqui num pendrive e tal, aí ele, ok, eu disse, olha, estou com algumas músicas do disco novo do Iron Maiden, porra, como assim e tal, estou indo aí agora, ele bateu lá no jornal, e eu estava no meio do expediente e tal, eu desci, não sei o que, a gente foi para o carro, botou lá no som e, tipo, eu passei uma meia hora sumido, né, porque a gente estava lá escutando, no stop e tal, não sei o que, e teve uma hora que eu disse, olha, eu tenho que voltar, eu estou no meu expediente aqui, mas foi uma comoção, assim, foi uma comoção, um disco bom para cacete, num nível muito acima, acho que o Brave New World é o melhor disco do Iron Maiden, desde o Seven Song a Seven Song, né, pelo menos na minha opinião, é a sua também? Também, também, o Brave New World, ele, ele beira ser um clássico, um novo clássico, com certeza o maior clássico, é, da segunda fase, da fase mais recente do Iron Maiden, né, e, e bicho, a começar pela capa, né, inclusive a última capa com Derek Riggs, o artista consagrado das capas do Iron Maiden, ele dividiu, é, os créditos da capa com, Steve Stone, Steve Stone, parece nome de, de herói da Marvel, Steve Stone, porque a, da DC, da DC, não, da Marvel que usa Peter Parker, Bruce Banner, Vic Stone, Vic Stone não é o, o ciborgue da liga? Victor Stone? Ah, sim, que seja, a gente é do Iron Maiden, mas a gente também é nerd, é, você está vendo na tela, essa capa maravilhosa aí, em alta definição, as nuvens, né, com aquele estilo inconfundível de Derek Riggs, embaixo a Londres futurista, né, o Brave New World, World, isso, exatamente, e, e o álbum, velho, é de, de explodir a cabeça, assim, principalmente do fã, né, eu na época, eu conheci, né, eu já falei isso em outros vídeos, eu conheci o Iron Maiden, comecei a gostar de Iron Maiden, quando o Blaze estava na banda, na época do X-Factor, então, eu descobri Iron Maiden, fiquei enlouquecido, mas, para ver o material recente, é material com o Blaze, o primeiro CD que eu comprei, é, no lançamento, foi o Virtual Eleven, aí, né, porra, aí, eu gosto do Virtual Eleven, já falei isso várias vezes, inclusive, fiz um vídeo sobre como está, os amigos, que muita gente diz que é uma das piores, e, é, tu, né, e, e, porra, quando chegou o Brave New World, eu, simplesmente, eu passei o ano, o resto do ano, foi 30 de março, né, pronto, o resto do ano, em looping praticamente, ouvindo, né. Sim, 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 é, eu acho que foi, foi um dos discos que eu mais escutei do Iron Maiden, é, assim, eu, também já, já falei isso em outro vídeo, eu conheci o Iron Maiden, no The Number of the Beast, não no lançamento, mas foi o primeiro disco do Iron Maiden que eu escutei, aliás, foi o primeiro disco de metal que eu escutei na minha vida, foi o The Number of the Beast, e o primeiro disco do Iron Maiden que eu peguei no lançamento, foi o Seven Song, né, então, é, quando, aí, bom, saíram, saíram os discos de Blaze, né, e eu, tenho, comprei e tal, mas, não era a mesma coisa, não era a mesma coisa, e aí, quando, né, pintou Bruce de volta, Adrian Smith de volta, quando saiu o Brave New World, eu disse, porra, isso Iron Maiden, era isso aí, é isso, sempre foi, porra, sabe, a gente podia, pode falar um pouco das faixas, o que é que tu acha? sim, vamos comentar as faixas, porque são, são belos, belos petardos para a carreira do Iron Maiden, né, coisa que explodiu as cabeças dos fãs na época, começa com The Wicker Man, Isso, isso, The Wicker Man, cartão assim, né, cartão de visita ali de Adrian Smith, ele voltando para a banda, rifão dele, o primeiro cara que aparece ali no clipe, né, com a Les Paul preta, e, típica música de abertura de disco do Iron Maiden, né, uma música para cima, uma música pé na porta, e, porra, Bruce, né, cantando pra caralho, o solo da música de Adrian Smith, eu acho que não foi por acaso que ela foi escolhida ali para ser a primeira música do disco, que era tipo, olha, Bruce está de volta, mas Adrian Smith também está, né, então, o riff é dele, né, o solo é dele, então, assim, já para estabelecer que os caras estavam ali de volta, tal, desde o clipe, sabe, muito bem, muito bem estabelecido. É uma música que eu gosto demais, é uma das melhores músicas de abertura de discos do Iron Maiden, e é uma música, porra, não tem muito o que falar dela. Tua, qual a tua relação com The Weaker Man? Assino embaixo, é uma das melhores músicas de abertura, o Iron Maiden costuma a fazer músicas rápidas e empolgantes, né, para abrir os álbuns, mas nem sempre essa música de abertura é tão inspirada, o riff de The Weaker Man é bastante inspirado, é bastante empolgante, né, e, porra, é uma música que tem, né, Adrian Smith na composição, foi o que tu falou, Steve Harris, Bruce Dickinson, porra, o refrão, o refrão, ele é bem chiclete, e é um novo clássico do Iron Maiden, ele entra nessa categoria de novo clássico completamente. É, agora, verdade seja dita, o riff, né, o comecinho ali, os primeiros 20 segundos, sei lá, de Weaker Man, lembra muito a música do Judas, né, a gente já conversou sobre isso, escuta aí. Mas é aquela coisa, né, são riffs comuns e tal, né, aí a gente, a gente, desculpa, o Iron Maiden, porque, né, não, as músicas não são iguais, lógico, mas, tem uma semelhançazinha aí, tem, vou falar a verdade. A emenda, com, Ghost of the Navigator, pra mim, ela teve um clima muito nostálgico, é, dizem que é continuação de Rhyme of the Ancient Mariner, inclusive, né, parece ser, e, tipo, ela tem estrutura dos clássicos, tá ligado, remete, remete ao período mais clássico do Power Slave, do Peace of Mind, é, uma puta música, o, o disco começa com nível lá em cima, isso, mantém o nível, se não, aumenta o nível, e, puta que pariu, velho, fica muito, continua muito foda, essas duas primeiras músicas, é, porra, é, Iron Maiden, o puro suco do Iron Maiden, clássico, né, é, pois é, pois é, eu acho que, as três primeiras músicas, né, aquela, a sequência, né, é sensacional, assim, é uma das, é uma das melhores sequências de abertura do, de, disco do Iron Maiden, né, a gente falou que o Iker Man é uma das melhores, é, música de abertura, mas, não só ela, a sequência foi muito bem, foi muito bem montada ali, né, Ghost of the Navigator, é uma música, é, que, inclusive, eu já tive o prazer de tocar, numa banda cover do Iron Maiden, que eu tinha, e ela não é uma música, não é uma música muito fácil, né, ela tem muita divisão, ela tem muita, muita parte, muita mudança ali, tal, os solos são maravilhosos, e, sabe, é, 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 é uma das grandes músicas do Iron Maiden, com, com toda certeza, com toda certeza. Terceira faixa, como tu falou, a sequência matadora, Brave New World, a faixa título, de Dave Murray, Steve Harris e Bruce Dickinson, Bruce canta pra caralho nessa música, velho, puta que pariu, o refrão, é muito, muito, muito vocal, velho, é, muito épica, e tem a dobradinha, como é que chama a dobradinha de três guitarras, como é que faz agora? É um, uma triade, um trio de guitarra, um trio de guitarra e tal. É maravilhosa essa música, velho, que, que sequência, velho, que sequência, senhores, como é que pode um disco começar tão foda assim? É, como eu falei, né, como eu falei, a escolha foi muito bem feita, e, o Iron Maiden tem tradição, né, de, das músicas, homônimas, das músicas que dão o nome aos discos, serem músicas diferenciadas, digamos assim, e Brave New World, com certeza, é uma dessas músicas, é aquela coisa assim, o Iron Maiden está de volta, vocês esperaram, e aqui, a gente está, olha, entregando, tudo que vocês pediram. É, e falando em emoção, uma música, que Steve Harris fez, para o pai dele, que tinha, recém falecido, e é uma valsa. Blood Brothers, que, é uma faixa, inclusive, que, poderia ter, entrado no Virtual Eleven, há relatos, de que essa música, ela foi, começou a ser feita, no período do Virtual Eleven, mas, não foi, lançada, e tal. E, inclusive, a gente até falou, em outro vídeo, que tem, Blaze Bailey canta, ele fez um clipe, numa moto, numa Honda Broz, cantando, Blood Brothers, né? É lógico que tem esse clipe, né, da moto, da moto do Blaze, mas, eu, eu, eu tenho curiosidade, né, aquela curiosidade mórbida, né, de como seria, Blaze cantando ela, com o Iron Maiden, né, tirar a voz de Bruce, botar a voz de Blaze, só para a gente, né, mas, assim, é uma valsa, como você falou, por que é uma valsa? Porque é um compasso ternário, né, são três tempos, que é uma característica, a maior característica, de uma valsa, e é uma música, belíssima, e tal, e o Iron Maiden, tocou muito, e sim, show, né, a música dos irmãos de sangue, a música dos irmãos do metal, é, meio que um hino, né, ela, assim, ela é bem repetitiva, repetitiva pra caralho, mas não incomoda, né, não incomoda, é, é, tipo assim, tem música que repete, que incomoda, que a gente já falou, até em outros vídeos e tal, mas, essa, essa não incomoda, então, a sequência, até agora, do Brave New World, pra mim, tá irretocável, tá perfeito, e vamos para a música, de Yannick Gears, e Steve Harris, The Mercenary, uma outra sobra, do Virtua Eleven, é, é interessante, é, a gente tem um disco, tão foda, que tem, é, tanta, tanta coisa, que sobrou, do álbum mais fraco, né, do Iron Maiden. Olha, eu acho, eu acho The Mercenary, uma música sensacional, assim, pra mim, o nível do disco, ainda tá, lá em cima, né, e assim, quando você, depois que você fica sabendo, que The Mercenary, é uma sobra, você fica, né, porra, por que que essa música, não entrou, velho, por que que essa música, não entrou no Virtua Eleven, sabe, porque o Virtua Eleven, tem coisas, né, a gente, já falou isso em outros vídeos, já foi muito xingado, e tal, mas, pô, o Virtua Eleven tem coisas horríveis, assim, que não tão, não tão no nível, não tão no nível do Iron Maiden, né, então, quando você escuta Blood Brothers, Mercenary, você fica, porra, por que que essas músicas não entraram, né, mas, é bom. de repente, de repente, com a voz de Blaze, o pessoal diz, não, deixa pra lá, vamos, vamos, né, tem isso, tem isso, tem isso, muito do, muito do, da interpretação, né, da assinatura do vocalista, tal, às vezes você tem uma coisa que funciona na voz de um cara, e não funciona na voz de outro, né, então, sei lá, pode ter sido alguma coisa desse tipo, ou talvez a música não tivesse finalizada, né, pode ser isso também, de repente eles tinham o riff, eles tinham uma ideia, tal, isso é muito comum, né, as bandas, elas vão pro estúdio, tem várias ideias, elas gravam várias fitas, né, fita no passado, né, hoje em dia é tudo digital, mas aí aquelas coisas ficam, e eles vão e voltam, e juntam uma coisa com a outra, aí uma ideia fica guardada, aí depois de, né, 10, 20 anos, encontra, pô, esse riff era legal, tipo, né, vamos, vamos resgatar, pode ter sido algo do tipo também, sim, e na, digamos assim, no gráfico desse, desse álbum, a gente começou lá em cima, com The Wicker Man, aí foi no, tô falando de, questão de aceleração, digamos assim, né, aí desceu, com Blood Brothers, e The Mercenary já voltou o pau, né, já vai subindo de novo, isso, e uma boa música, considero uma boa música, eu gosto, eu gosto muito, gosto muito também, é um pouco, um pouco abaixo do nível das quatro primeiras, mas ainda é uma ótima música, e aí eu acho que a gente começa a entrar na parte mais experimental do álbum, né, até, até aí foi, é, meio tradicional, e eles começam a ousar mais, né, com Dream of Mirrors, outra música de Yannick Gersley e Steve Harris, outra sobra do Virtual Eleven, que eu acho que tem uma construção bem ousada, velho, a intro, ela é totalmente fora do comum, tá ligado, é direto o Bruce cantando, com a guitarra em cima, com a bateria, e depois começa a ficar climática, climática, e, né, experimenta algumas coisas, aí o refrão, é um refrão tradicional, mas, porra, é uma música de nove minutos e vinte e um, já começou a flertar com, com progressivo, né, com prog metal, mas, tem a, tem a cavalgada ali no meio, né, eles pisam no acelerador, depois voltam e tal, é, ela é bem experimental, mas, porra, é uma música ainda muito foda, e que chegou pra dizer, ó, o Iron Maiden voltou, voltou o bom e velho Iron Maiden, mas, tá diferente, temos coisas novas aqui. Se você observar bem, você tem The Wicker Man, que é uma música, pá, 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 direta, aí você teve Ghost of the Navigator, que também, pá, 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 né, Brave New World, também, né, tem uma introduçãozinha ali, tá, mas, já vai, né, aí, Blood Brothers, é uma balada, né, uma valsa, uma coisa pessoal ali, de Steve Harry, McEnary também, pau dentro, que era exatamente o contrário do que o Iron Maiden vinha fazendo, né, se você pegar o Virtual Eleven e o X-Factor, o Iron Maiden tava muito naquela, daquelas introduções, super longas, e não sei o que, e essas primeiras músicas, né, tirando Blood Brothers, elas tinham mais a cara do Iron Maiden lá de trás, mas aí, quando chega em Dream of Mirrors, realmente, aí já é o Iron Maiden, eu acho que dando uma dica, do que eles poderiam fazer, dali pra frente, né, essa coisa mais climática, flertando mais com progressivo, tal, mas é uma música que eu gosto muito também, eu acho que ela tá num nível, um pouco mais baixo que as anteriores, mas eu, eu acho uma música muito bacana ainda. Dream of Mirrors, que loucura é essa, que loucura, onde estou, quem sou eu, gerente enlouqueceu, aí, entra The Falling Angel, The Falling Angel, que é mais tradicional, que é mais o feijão com arroz, né, justamente, eu acho, eu acho ela, gosto da música, claro, gosto de todas, mas eu acho ela bem feijão com arroz, assim, é um, é uma música ok, dentro do contexto, é uma música ok. É, pois é, aí, aí, aquela coisa, né, o, a gente é muito xingado aqui no canal, às vezes, é, porque a gente, a gente expressa a nossa opinião, né, então, às vezes a gente bota o dedo na ferida mesmo, tal, e, algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam, isso é normal, isso faz parte, né, sempre que você tem uma opinião, as coisas são assim, mas eu acho que o disco Brave New World, ele começa, tipo, aqui, sabe, pá, 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 Driven of Mirror, a coisa tá, né, um pouquinho, dá uma descida, The Fallen Angel, pra mim, dá outra descida, né, não é uma música ruim, é uma música boa, mas eu concordo com, eu concordo contigo, Rafael, eu acho que, é bem feijão com arroz, coisa assim, é bem, é aquela coisa, é a Fórmula Iron Maiden, é a Fórmula Iron Maiden, ali, tal, sem muita ousadia, sem muita coisa. É, quatro minutinhos, Adrian Smith e Steve Harris, ó, vamos fazer essa parada aqui, como a gente sempre fez, e pá, e pronto. Aí, outra ousadia, outra ousadia, que a gente colocou, é, lá na lista, das piores do Iron Maiden, da segunda fase, de 98 a 2015, que é The Nomad. Sobra do Virtua Eleven, é, o som é, é, o problema dela, é uma música boa, né, é uma música boa, eu gosto, é, mas, o que, o estranhamento dela, é porque ela é muito temática, do Oriente Médio, né, então, ela tem aquela, aquela, aquela coisa que Bruce faz, com o vocal do Nomad e tal, ela é muito longa, ela tem nove minutos, então, isso aí, dá pra pegar um pouquinho de ranço dela, claro, eu não pulo nenhuma música do Brave New World, é do caralho, mas, é, causa um estranhamentozinho, a ponto de, de a gente, eleger ela, pra colocar entre as dez piores, desse período. É, bom, na verdade, quem elegeu ela, foi você, foi, ela não tava na minha lista, não, mas, pelas regras do jogo, ela entrou na, na lista final e tal, mas, mesmo assim, né, mesmo a gente colocando o Nomad, naquela lista, tal, é, aquela coisa, ela é melhor, do que quase todas, as que entraram no Virtual Eleven, né, tirando, She Clansman, talvez, uma ou outra, tal, mas, mais uma vez, por que que essa música, não entrou, no Virtual Eleven, né, novamente, podia não estar finalizada, a voz de, de Blaze, não deu certo, sei lá, mas assim, eu, eu gosto da música, eu gosto, não é, não é uma música espetacular, não é uma música, sabe, acho que ela, eu acho que tu não gosta muito dela, porque ela vai um pouco na pegada de Mother Russia, né, aquela coisa temática, étnica, é, eu gosto, mas é menos, menos boa, é, aí, aí você pensa, Bruce, Bruce, ele vai lá em cima, né, no, no refrão e tal, é, Blood Brothers, você imagina, Blaze cantando, inclusive, eu, eu, eu imaginei isso, na época, sem ter essas informações, tipo, porra, cabia, cabia muito bem, na voz de Blaze, Blood Brothers, né, muito a cara dele, mas, é, The Nomad não é, né, do jeito que a gente conhece hoje, não tem nada a ver com Blaze, aquela, eu acho que é uma oitavada que Bruce dá no refrão, né, logo depois do refrão, Blaze não faria aquilo nunca, não, não é oitava não, bom, não, vou parar, todo mundo entendeu, mas, olha, não vou parar pra pensar que intervalo é esse, mas Blaze não faria aquilo nunca, 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 mas, bom, mais uma sobra, né, então, vamos, pra próxima, qual é? Out of the Silent Planet, Out of the Silent Planet, uma música de Gareth Dickinson e Harris, isso, isso, que, inclusive, teve clipe, né, um clipe com imagens ao vivo, tal, o Iron Manor sempre foi ruim de clipe, né, vamos falar a verdade, tirando, acho que Wicker Man, Wasting Love, um ou outro aí, tal, Iron Manor sempre foi, sempre foi ruimzinho de clipe, mas, música de trabalho, né, se não me engano, ela foi, foi single, né, do disco, e é uma música que eu, que eu gosto muito, é uma música que eu acho, muito bacana, é, também, né, é uma música, um pouco diferentona ali, do que o Iron Manor, vinha fazendo, tá, mas eu acho que, cabe bem, no, no, no contexto do disco, é, ela, ela é, é diferente, é outra ousadia, né, começa com o refrão, começa direto no refrão, né, Hour of the Silent Planet, né, num negócio meio acústico, meio, até, meio pop, é, e, e uma, uma coisa muito curiosa, é porque o refrão entra em três ritmos diferentes, três pegadas diferentes, a gente começa de um jeito, no meio é outro, lá na frente é outro, isso, e, o que torna ela repetitiva pra caralho, mas foda-se, porque ela é muito boa, e eu acho ela um dos pontos altos do disco, gosto muito, subiu o nível, de novo, né, na reta final do álbum, deu uma subida de nível, eu achei. É isso, 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 eu concordo, concordo, eu, eu, é uma das melhores músicas do disco pra mim, né, eu acho que, as três primeiras, Blood Brothers, Mercenário, eu curto bastante, mas eu acho que, e essa, Out of the Side of the Planet, também, também tá, tá nessa lista aí, eu acho que é um dos grandes momentos do disco. E agora, tem uma que você, colocou, entre as dez piores, de 2000, a 2015, que é uma de Dave Murray, que, seu ídolo, Dave Murray, Steve Harris. The Thin Line Between Love and Hate, explique isso aí. Não, é o seguinte, a gente, quando a gente fez o vídeo, né, esses dois vídeos, na verdade, que geraram tanta polêmica, né, as piores músicas, não é que as músicas sejam ruins, não é que é, não é pra você pegar e jogar na lata do lixo, né, não é isso, mas eu até expliquei isso, lá no, no vídeo, que, The Thin Line Between Love and Hate, pra mim, ela é, ela tá num nível mais baixo, em relação às outras. É a minha opinião, sabe, é a minha opinião. Não é a opinião de Rafael, né, que faz o canal comigo, e não é a opinião de muita gente, tipo, ok, tudo bem, vida que segue. Eu, Yuri, acho, que, é uma música, boa, mas que não tá, no mesmo nível, das outras, do disco. Apenas isso. Eu acho uma música sensacional, ela é a menos pesada do álbum, tem, tem um recurso que, Bruce, Bruce faz não, né, a produção faz do vocal duplicado, né, em dois tons diferentes, é o mais agudo, e o mais grave, e mistura, né, isso o Bruce usou na carreira solo, usou no Iron Maiden, mais posteriormente, né, é um recurso interessante, se em excesso, não é interessante, mas, no Brave New World, só usou aí, e, e, porra, eu acho que o clímax da música, é aquela parte que ela, eu já até falei isso no outro vídeo, nesse vídeo aí, das piores aí, que naquela parte que dá uma baixada, né, fica bem calminha, aí entra Bruce, cantando pra caralho, lá em cima, lá em cima, lá em cima, tal. Fuderoso encerra o álbum magnificamente, é, o Brave New World, ele, ele entrou pra história, e lavou a alma dos fãs do Iron Maiden, né? Dos órfãos, né, dos órfãos, eu concordo, eu concordo, ela encerra muito bem o álbum, eu gosto da música, eu nunca disse que não gostava, eu só acho, mais uma vez, que ela tá num nível mais baixo, talvez por isso, inclusive, seja a última, mas eu gosto da música, acho que Bruce canta pra caralho, e é isso, o Brave New World é, é um disco que eu colocaria ali, no nível do, dos discos da primeira fase, não, não, não no nível do Seven Song, do Peace of Mind, do Somewhere in Time, do Power Slave, né, mas, é um, é um legítimo representante do, do Iron Maiden, né, um dos melhores discos do Iron Maiden, e, nota, olha, nota, nota, eu, assim, eu, eu, eu daria oito e meio, eu daria oito e meio, achar um disco, assim, tem toda aquela carga, da volta de Bruce, da volta de Adrian, o início do disco é bom pra caralho, sabe, mas, é um disco que tem, na minha visão, alguns, alguns baixos, tem muitos altos, mas tem alguns baixos, e, oito e meio, oito e meio, tá, né, uma nota muito boa, e eu acho que, é isso aí. Eu dou 10 nesse caralho, aí, tu vai dizer, e muita gente vai dizer também, ah, mas se Power Slave é 10, Brave New World vai, não pode ser 10, se The Number of the Beast é 10, Brave New World não pode ser 10, se Seven Sun é 10, veja, é tudo 10. Você não deu 10, você não deu 10, pro Rising do Rainbow, pro Rising do Rainbow, você não deu 10, não, aí tu dá 10 pro Brave New World, explica isso aí, explica isso aí. Eu vou explicar. Os critérios aí, estão meio, eu acho que você tá bebendo demais. É, essa água aqui, tá batizada. Ah, tá, sei. As músicas, pra, na minha concepção, pra ser, pra ganhar um 10, se você tem músicas muito fortes, muito fortes, elas compensam, acho que são medianas. O Brave New World não tem música ruim. É, tem música, tem músicas boas e muito boas, muito boas, as três primeiras, são, novos clássicos, são muito, muito elevadas, o nível delas, e, as outras, como o Nomad, como, é, enfim, as experimentações que fizeram lá, também são muito boas, e, acaba que, no contexto geral, ele merece um 10, não merece tirar ponto nenhum, por nada. É, só algumas, algumas curiosidades, né, muita gente fala que, o Brave New World, é, Nico McBrain, é, teve que aprender, ou fazer concessões, usar pedal duplo, e tal, Nico McBrain não usou pedal duplo, né, bateristas, amigos meus, na época, disseram ali, tipo, Wicker Man, tipo, ah, olha aí, Nico McBrain tá usando, é, pedal duplo, acho que Dream of Mirror, também, né, ele tá usando pedal duplo, ele não tava usando pedal duplo, Nico McBrain tem um pé direito, espetacular, e, tem vídeos, do, dele, né, mostrando, falando sobre isso, e tal, e ele mostra como é que ele toca, e tipo, é impressionante, é impressionante, porque ele faz aquilo ali, com um pé só, né, o pé direito dele, então, essa coisa de que, essa lenda urbana de que, Nico McBrain usou pedal duplo, no Brave New World, isso não existe. Pois é, inclusive, questionaram isso, numa entrevista lá com ele, e ele citou, nosso querido povo, Aquiles Prister, ele disse, não, de pedal duplo, é pra baterista, como Aquiles Prister. É isso aí, galera, se você gosta do Brave New World, se você, também se emocionou, quando ele saiu, se você descobriu depois, deixa aqui nos comentários, conta sua experiência, o que é que você acha do Brave New World, você acha, que ele é nota 10, feito eu acho, se, que, eu tenho um critério estranho, ou é Yuri que tem um critério estranho, diga aí, diga sua nota, diga suas preferidas, diga tudo que você acha do Brave New World. É, eu tento, eu tento ser coerente, né, eu tento ser coerente, mas, tudo bem, deixa pra lá. Se você curtiu esse vídeo, assina o canal, ative as notificações, fique ligado, a gente tá sempre trazendo conteúdo novo, e aproveita e diga aí, nos comentários, qual é a melhor música, na sua opinião, do Brave New World. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!